Música Ela se projeta em maior intensidade que quando escorre pela calha utilizada cobertura, eles preferem que haja a execução do hino nacional brasileiro depois do hino do estado do Paraná os jogadores agora se cumprimentam e nós vamos conferir com você a partir de agora quem são os protagonistas do jogo do Paraná Clube dirigido pelo Luciano Gusso você vê aí o trio de arbitragem juntamente com o quarto árbitro o árbitro é o Edivaldo Elias da Silva, auxiliado pelo Bruno Bosquilha e pelo Eber Felipe Silva esses os protagonistas do jogo o árbitro apitou e a bola rolou tenta fazer o lançamento na direita para a velocidade do Rossi em cima dele a marcação é do Marcão lá vem o Rossi, tentou pedalar, foi para o fundo para fazer o cruzamento passou pela bola o Crisã daí chegou na cobertura o Bruno Pelissari o árbitro vai chamar a atenção dele pela entrada dele olha o que aconteceu ele foi por baixo o árbitro já apitou, ele vem para a bola tentou colocar no primeiro pau, no desvio tocou por trás, não conseguiu, voltou no arremate para o gol, não valeu para tudo, a bandeira subiu a torcida do Paraná festejou ó, você vai ver, até aí tudo bem aqui já estava impedido, nesse momento foi naquele lance inicial é, no lance que ele devolve a bola para ver o que aconteceu, aí está o impedimento ó, está frisado, está vendo ele vai cabecear e é justamente quando a bola bate no jogador do Paraná Clube muito bem marcado o impedimento ó, o assistente já está com a bandeira levantada antes do chute do Carlinhos isso méritos por bandeira, não foi uma lance muito facinha de marcar não agora fica apontando para a bola o Crisã dizendo que não fez a falta mas o árbitro vai lá, chama a atenção dele dizendo que, olha aí ó muito curta mesmo assim deu para o Carlinhos ficou solta na esquerda agora para o Ricardinho o Carlinhos ficou no chão mas a vantagem é do Lúcio Flávio que põe para o Ricardinho vai tentar chegar na grande área Mário Sérgio foi lá, fez falta e vem o primeiro cartão amarelo do jogo fica reclamando o jogador do Atlético, o Edivaldo explica que é por isso aí ó teve uma falta lá que o árbitro marcou Bruninho passa, Lúcio Flávio ajeitou perna direita na área Ricardinho, grande defesa voltou, tem impedimento regular, já parou o jogo você viu o primeiro lance aí o Ricardinho cabeceou esse lance é difícil hein Gil não pareceu não eu fiquei na dúvida ele deve ter marcado pelo primeiro lançamento do Lúcio Flávio e ele teria se aproveitado da situação de estar um pouco à frente quando o Lúcio Flávio lançou esse é o momento da cabeçada aí não estava sabia disso? é verdade no cruzamento não, mas o jogador do Paraná está lá na frente adiantado que vai participar depois não, mas daí começa outro lance na cabeçada isso, mas foi isso que o Bandeira marcou que ele teria se aproveitado da situação de estar na frente vai tentando lá pela esquerda agora o Jonathan Luca fez a falta o hábito para o jogo chama atenção marca infração favorável a equipe do Paraná e aí na sequência ele vai marcar o cartão amarelo pela forma como foi para a jogada né o Bruno Perissari tenta fazer o lançamento longo lá para o campo de ataque daí teve uma falta de ataque o hábito marcou ficou reclamando lá o Gustavo Marmentini reclama com o auxiliar e o hábito vai lá dizer que o negócio não é bem assim que ele que habita você pode conversar o tempo todo através do microfone que tem esse esse aparelhinho colocado no braço tem uma antena e a comunicação entre eles ali é permanente entre os três e também o quarto hábito era o início de outro lance e o auxiliar errou ao marcar o impedimento depois da rebatida do goleiro naquele lance da grande defesa do Alexandre olha lá Netinho na marcação ele ganha o espaço não conseguiu ficou atrás para o X de Klee falta mesmo olha o lance de volta olha foi lá pegou no pé de apoio Mário Sérgio recebeu de volta ficou no meio de três ali a bola vai lá para a grande área pênalti pênalti na chegada ali do Netinho o árbitro apontou lá para dentro da grande área agora ele vai conversar com o Netinho fica reclamando o Ricardinho dizendo que não teria sido cartão amarelo para o camisa número dois está lá na grande área na área totalmente dentro da área dentro da área olha só ele deu muito azar também ele deu azar ele acho que até tentou tirar a mão mas agora ele autorizou atenção foi para a bola Bruno Pellissari Gão de oito minutos olha só a cobrança do Feliciário tranquilo bateu do canto direito o Marcão até que foi para a bola tentou chegar mas não teve jeito o clube foi o Ademir Maria que era até do Internacional e tal depois foi o Silvio Luiz e daí sim o Celso Cajuru na dividida de cabeça o Júnior Barros colocou pela linha de lado o árbitro entendeu que houve apenas o arremesso lateral ficou no chão na dividida com ele o Bruninho o árbitro vai ver o que está acontecendo foi nesse choque aí ele teve um choque na cabeça o Júnior Barros cabeceou por cima e pegou a nuca arremesso lateral você está vendo ali o Bruninho e olha o lance de volta Tinho vai cruzar colocou na grande área tirou de cabeça Matheus falta toque na sequência quando dominou o assistente marcou o toque do Ricardinho no domínio de bola vem pelo meio pé de bola na direita Rossi vai com ele lá vai Rossi marcação do Sid Clay ele tentou colocar na grande área no pós e está impedido a bandeira já subiu vai todo mundo agora em cima do assistente você vai ver estava estava adiantado estava adiantado na hora que a bola chega para ele o assistente já levanta a bandeira e tem cartão amarelo lá para o Rossi que até agora pegou uma pedreira danada aí ele errou num lance anterior que não foi gol não teve finalização os dois gols anulados do Paraná ele estava certo antes que ele errou não terminou em gol olha aí levanta os braços lá o Edivaldo Elias da Silva termina o primeiro tempo de partida aqui na baixada com a vitória do Atlético por 1 a 0 gol marcado de pênalti pelo Bruno Pelissari olha aí você está vendo essas imagens aí o Lucas Rocha viu lá embaixo pode dar uma explicada para a gente no que foi que realmente aconteceu Pois é Xavier na hora que o trio de arbitragem estava saindo pelo túnel o coordenador de futebol do Paraná Fernando Leite foi para cima do trio de arbitragem principalmente do Weber Felipe Silva que anulou os dois gols do Paraná o Fernando Leite teve que ser contido pela polícia militar que foi chamada pelo Edivaldo Elias da Silva eu já até confirmei com ele claro que vai estar relatado na súmula o que aconteceu Xavier saída de bola agora pertence ao time do Paraná Clube o Paraná já fez duas mudanças no primeiro tempo o árbitro apitou a bola rolou e nós vamos juntos com mais 45 minutos Sid Clay não deixa só que ele tira de qualquer jeito põe a bola pela linha de lado olha ali vamos ver o que aconteceu ele caiu ele se levantou olha e aí ele torceu pé esquerdo na hora que ele tentou afirmar você vai ver torceu e forte ele virou o tornozelo esquerdo ali agora tenta Conceição vai escapar na velocidade do Rossi daí ele faz falta empurrou o árbitro marcou a falta de ataque a falta favorável ao time do Atlético em cima do Sid Clay que fica caído olha o lance de volta Ricardo Conceição na dividida a bola saiu foi pela linha de lado reclama lá o Conceição o assistente marca você vê lá no fundo o Marcelo Villena já teve o corte de cabeça o Atlético procurou partir para o contra-ataque daí teve uma falta na saída de bola do Atlético o árbitro parou e vai marcar o Cajuru foi chamar a atenção dele você viu o goleiro Alexandre Cajuru indo falar reclamar qualquer coisa dá para o árbitro teve um cartão vermelho ali hein o árbitro levantou um cartão vermelho a gente vai conferir na confusão em torno do Júnior Barros cartão vermelho para o próprio para o Júnior Barros pela simulação de uma contusão foi isso? seria o segundo amarelo primeiro deu o amarelo é o segundo amarelo daí ele foi expulso Guilherme ajeitou de cabeça o Zé Paulo na primeira jogada vai tentar servir o ataque agora o árbitro marcou uma falta do Crisã o pessoal do Atlético ficou ali protestando olha o lance de volta falta em cima do Ricardinho Giz confundiu-se o Vence você acompanha o Campeonato Paranaense 2015 agora tentou chegar na frente o Tosi houve falta em cima dele do Marcão deu o ladrão por trás Sid Clay tirou daí ele foi chutar errou Rodrigo Tosi tentava se livrar do lance e você vai ver de volta Sid Clay primeiro se atrapalhou o Tosi sai dali e quando ele sai ele é puxado com o braço esquerdo ali do Sid Clay a falta foi marcada o Atlético agora tem o jogador caído porque vai ter uma alteração vai sim agora vai entrar o Camisa 19 Juninho que estava para entrar aquela hora que o Júnior Barros foi expulso dessa vez ele vai sair ele vai entrar realmente tem amarelo é para o Marmentini Gustavo Marmentini porque tem essa história o jogador vê que vai sair se atira vai para o chão e o árbitro está percebendo isso claro o Atlético está ganhando o jogo muito nervoso muito nervoso cheio de situações cheio de reclamações Picadinho cortou voltou agora está impedido como tentou lançar o Sid Clay a bola lá na frente para o Zé Paulo o assistente marcou e o árbitro levanta o braço e termina o jogo fim de partida na baixada em Curitiba o Atlético vence o primeiro clássico da temporada 2015 do futebol paranaense do futebol da temporada extremamente 17H Obrigado.